Estamos agora a desvoltar no fundo do orgulho. Paradise what? What was the name of it? Fantasy Reak. Fantasy Reak. White-tipped sharks. Lots of turtles. Yes. One was... Seamaidens. Yes, beautiful seamaidens and mermaids. We saw some mermaids down there. White-tipped sharks. The weather is also better or not. Spongebob, huh? Oh, yeah, Spongebob. Really cool. Spongebob, um caranguejo tem umas pinças que prende cenas às costas, e ainda com as 10 costas, também vimos um anglerfish, eu não sei o nome em português, que é um peixe muito feio, que tem um iscozinho, um isco fingido aqui. Foi muito mais leve, muito profundo, acho que é um mais corrente. So, pessoal, tudo cá. Muito awesome, muito damn cool. Awesome day. Yeah, great. And we go to the Portuguese, Portuguese is nice.